A partir de amanhã, o novo público começa a ser vacinado contra a Covid-19 na capital mineira e na sexta-feira é a vacina contra a gripe, que tem novo público em Minas Gerais. Quem tem mais detalhes é a Monizia Morim. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Podem procurar os postos de vacinação a partir de amanhã para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 pessoas com 46 anos completas até o dia 31 de julho e que morem aqui em Belo Horizonte. Na sexta-feira, podem se imunizar aqueles que têm 45 horas. Na hora da vacinação, é preciso apresentar um documento de identificação com foto. Quem quiser saber em quais postos se vacinar, deve acessar o site da Prefeitura de Belo Horizonte, pbh.gov.br. pbh.gov.br E falando em Prefeitura de Belo Horizonte, Rodrigo, ela tem feito um alerta para as pessoas para que elas voltem aos postos de vacinação para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Isso porque um número muito baixo de pessoas tem voltado para completar aí o ciclo da imunização. Então, se você quer saber quando você deve tomar a segunda dose da sua vacina contra a Covid-19, veja no seu cartão de vacinação e siga essa data corretamente. Agora, falando de vacina, só que da gripe, é preciso ficar atento aí os mineiros, porque a partir de sexta-feira, um novo público pode passar a ser vacinado. Agora, o público em geral pode procurar os postos de saúde para receber a vacina contra a gripe. Agora, não é mais o público prioritário. Todos nós podemos nos vacinar. Então, se você quer se proteger contra a gripe, vá a um posto de saúde aqui em Minas Gerais, leve seu cartão de vacinação e se imunize. Há aquelas pessoas que deveriam ter se imunizado, os grupos prioritários e não foram, ainda dá tempo de você procurar para se proteger. Só uma observação quanto à vacina da gripe, é preciso ter um espaçamento entre a vacinação, a vacina da gripe e a vacina contra a Covid-19. Então, você fique atento. Os especialistas pedem aí 14 dias entre uma dose de uma vacina e de outra.